Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o cérebro a pensar. Este vídeo de hoje será dedicado a Ada Lovelace, uma grande mulher que, sobretudo, ditou o rumo na história da tecnologia, representando, até o presente momento, uma das maiores influências femininas na área da computação. Nascida na cidade de Londres, no ano de 1815, Ada foi a única filha legítima do famoso poeta britânico e ícone da segunda fase do romantismo, o mundialmente aclamado Lorde Bryle, que, entretanto, logo após o nascimento de sua filha, acabou abandonando a família, morrendo enquanto ela ainda era uma criança. Apesar disso, mesmo tornando-se viúva precocemente, a mãe de Ada não se abalou com o infortuno, incentivando e promovendo o interesse crescente de sua filha pela matemática. Verdade é que, ainda muito jovem, Lovelace, devido ao seu brilhante poder de raciocínio lógico e tremenda capacidade de abstração, começou a trabalhar em um audacioso projeto como auxiliar do cientista Charles Babaji. Ela havia sido incluída no projeto sobre a máquina analítica, um equipamento que seria utilizado mais tarde para executar e imprimir cálculos matemáticos. Esta máquina, entre outras coisas, foi a primeira da história a ser programada para a execução de comandos de inúmeros tipos. No entanto, indo muito além do óbvio, a jovenhada, de fato, percebeu que este equipamento tinha muito mais potencial do que o seu criador havia sequer imaginado. Deste modo, entre os anos de 1842 e 1843, a Condessa Lovelace desenvolveu uma minuciosa série de notas sobre essa máquina analítica, manuscritos estes que, por sua vez, foram publicados mais de 100 anos após a sua redação original. Estas anotações, verdadeiramente, representaram, com praticamente um século de antecedência, nada mais, nada menos do que o primeiro algoritmo especificamente elaborado para ser implementado em um computador. Além desse grande efeito, Ada conseguiu ainda, antes de todo mundo, compreender e perceber a real capacidade que teriam os futuros computadores, capazes, sobretudo, de realizarem muito mais do que simples cálculos. Mesmo tendo falecido muito jovem, com somente 36 anos de idade, ela deixou um enorme legado para todos nós. Sua curta e, ao mesmo tempo, grande carreira, além de tudo, igualmente tem influenciado milhares de mulheres que trabalham atualmente na área da tecnologia, graças a esta pioneira e visionária mulher que ousou enxergar o que ainda ninguém tinha visto. E você, já conhecia a história de Ada Lovelace? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!